Senhoras e senhores deputados, boa tarde novamente. Vamos reiniciar os nossos trabalhos com a segunda audiência desta tarde, agora à Associação Nacional Movimento TVDE. Queria cumprimentar e dar as boas-vindas ao Sr. Presidente Vítor Soares, aos senhores Vice-Presidentes Zona Sul e Zona Centro, respectivamente Vítor Mendes e Pedro de Jordão Filipe. Queria cumprimentar-vos, dar-vos as boas-vindas, dizer que é um gosto de recebê-los, seguramente que os assuntos que nos trazem e a exposição que nos vão fazer será útil para a nossa atividade parlamentar e para o próprio estudo dos grupos parlamentares. Eu queria informá-los que nós temos uma grandeza de tempos que prevê uma intervenção inicial dos senhores durante 10 minutos, que podem eventualmente partilhar, se assim entenderem, depois temos uma intervenção por cada grupo parlamentar que queira usar da palavra de 3 minutos e depois no final da ronda pelos grupos parlamentares caberão mais 10 minutos aos senhores para encerrarem e para responderem, para acrescentarem mais alguma questão que possam entender como pertinente. Vamos então iniciar, o tempo conta ali, portanto tem ali o cronómetro para contar o tempo, 10 minutos, poderá haver alguma tolerância, mas dentro daquilo que é possível, também atendendo aos grupos parlamentares que estão presentes e que terão certamente usado a palavra. Faz favor, 10 minutos, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Miguel Santos, a todos os deputados presentes também, muito obrigado por estarem presentes connosco. Pedro, peço desculpa, não tinha essa informação, muito obrigado. Obrigado por nos receber nesta Comissão Económica e de Obras e de Habitação. Nós viemos aqui esplanar uma situação, tínhamos vindo a apelar a nível governamental, também a todos os partidos, a falta que existe neste momento de uma alteração à Lei 45 de 2018, que já devia ter sido efetuada e até à data, entretanto, vimos aqui e deparamos que realmente há uma indecisão governamental destas propostas que nós também aqui deixamos e já enviámos a todos os partidos que exista uma alteração à Lei. Deixamos aqui também uma preocupação que tem vindo a crescer no setor TVDE, que é os momentos de dificuldades e difíceis relativamente aos modelos que as plataformas implementam no seu modelo de negócio relativamente aos parceiros e aos motoristas, que coloca em causa, neste caso, a sustentabilidade das micro e pequenas e médias empresas. Relativamente a uma situação que nós nos deparamos, que é unilateralmente, que eles sempre o fizeram e continuam a fazer, que é a decisão dos valores por quilómetro e tempo percorrido por viagem. Nós debatemos aqui com uma questão que é, eles, por auto-recriação, sem qualquer tipo de acordo prévio ou de uma consulta do setor, decidem, em benefício deles próprios e da sua rentabilidade, decidem alterar os valores das viagens por quilómetro e tempo por auto-recriação e unilateralmente por decisão deles próprios. Porquê? Porque entram numa concorrência que para nós é desleal. É desleal entre eles, que é para uma vantagem para eles e é desleal para nós. Porquê que é desleal? Porque eles pretendem a viagens, eles pretendem a rentabilidade de faturação e nós é que temos os custos, como operadores e motoristas, de andar com o volante na mão, é que temos os custos inerentes a essa atividade, porque no fundo eles ganham uma porcentagem sobre a prestação do serviço e a prestação do serviço é feita por quem? Pelos operadores e pelos motoristas. Debatemos também aqui com uma situação, para nós, e isto é grave, com esta descida de preços que eles fazem, que colocam em causa o dumping das pessoas que estão a trabalhar e o próprio parceiro, por necessidade, com os inerentes que nós fizemos e continuamos a fazer. Quando entramos no mercado TVDE, nós fazemos um estudo de mercado. O veículo, se é para 7 anos para poder ter algum tipo de rentabilidade, é feito sobre aquele valor do momento que está a ser feito. Há empresas que fizeram investimentos há 4 e 5 anos e que depararam-se, e nós também nos deparamos que chega-nos à associação, que é a questão de que o preço estava a 60 cêntimos e neste momento já está a atingir os 40 cêntimos e 35 cêntimos. E nós já propomos a todos os partidos com assento parlamentar e também gostaríamos que esta comissão, assim o vizesse, chegar a quem direito e levasse em consideração estes deputados presentes, que é uma tutela para regular o setor. O setor tem que ter uma tutela de regulamentação. Uma entidade que venha regular de verdade o que é que é um equilíbrio. Para já estamos a falar com plataformas que não são nacionais, são externas, são plataformas que vêm para cá, prestar um serviço, que nós percebemos que é necessário, achamos que o TVDE neste momento, como se costuma dizer, é um mal necessário, mas que é muito vantajoso para a sociedade, que hoje em dia todos os jovens e não jovens utilizam, que é um método muito eficaz, seguro, para ser transportado. Mas existe aqui esta lacuna que a lei não prevêu, que é salvaguardar realmente os parceiros e os motoristas, tanto o trabalhador, as horas que ele realmente presta num serviço que chega a atingir 14, 15 e 16 horas todos os dias, muitos a dormir dentro dos veículos, que isto é incompreensível num país evoluído como o nosso e dentro da Comunidade Europeia. Entramos aqui numa situação de exploração que nós achamos que não deve e não deve continuar e acho que os nossos governantes devem tomar uma atitude relativamente a esta tutela, que só assim é que nós conseguimos criar um equilíbrio ao setor. Também paramos aqui com uma questão que é falada e que muitas das vezes nós falamos com as plataformas, que é a questão do algoritmo. O algoritmo é algo que nós lhe atribuímos como indicativo. São os técnicos que lançam a dinâmica realmente de atribuir ao algoritmo algo para ele cumprir, de penalizador ou de vantagem. Nós temos aqui motoristas a serem penalizados também e bloqueados do direito ao trabalho. As plataformas, porque há um cliente que faz uma queixa que muitas das vezes é infundada, porque não há uma queixa na polícia, é meramente uma queixa de informação à plataforma e que encontramos com os motoristas bloqueados, pessoas que dependem da sua vida também para depois ter alguma rentabilidade para as suas famílias e que não têm direito à defesa porque a plataforma também, com o poder que tem decisão, manda-lhe recorrer para os tribunais, mas como vocês sabem, devia haver aqui, então, há uma entidade, seja ela o AMT ou o IMT, a intervir diretamente na abriguação destes bloqueios e haver aqui uma abertura para realmente, na mesma tutela que nós apelamos que exista, para ser ouvido o motorista e o parceiro. Porque está em causa as famílias também de trabalho, todos os dias, que saem para a rua com o seu veículo para tentar trazer alguma remuneração para casa. Isto para nós é preocupante. Deparamos aqui também com uma questão, quando eu falo e falei há um bocadinho do dumping, que é promovido e depois é efetuado por muitos parceiros e muito motorista, que também é a questão que agora as plataformas adoltoraram também o seu modelo de rentabilidade, que foi diferenças de comissões para parceiros. Há macroempresas com comissões diferenciadas de microempresas. Não faz sentido, se nós temos uma lei 45 de 2018, que regula realmente a comissão dos 25%, que é o máximo, não devia de existir comissões diferenciadas de parceiros. Nós também já recorremos às AI, já recorremos à autoridade de concorrência, que também não tem, a lei não é clara, não define, não consegue intervir, que muitas das vezes deparamos que o algoritmo atribui viagens de vantagens a grandes parceiros que têm parcerias com plataformas, que neste momento estamos a falar, sensivelmente, ronda uns 10, 15 parceiros a nível nacional, que colocam em causa depois 80% dos parceiros das pequenas microempresas. Isto para nós é muito preocupante. A lei tem que, mais uma vez, ser clara na atribuição, porque não podem ser as plataformas independentemente, que elas, no fundo, são distribuidoras de serviços como ela só titulou. Elas meramente ganham uma comissão, elas não podem estar a fazer negociações de rentabilidade com empresas, de vantagens para uns em prol do prejuízo de outros. Na nossa interpretação, eles não deviam estar a ter esses comportamentos. Como não deviam estar a ter esses comportamentos, a razão, mais uma vez, que nós sempre debatemos, que é a tutela que vem a regular, o valor mínimo por tempo e quilómetro, que assim ficamos todos de igualdade a trabalhar neste setor que nós tanto dignificamos e tentamos que realmente haja um equilíbrio, tanto para o trabalhador como para as empresas. Também deixamos aqui de referência que, neste momento, mais um comportamento das plataformas indivíduo, que é a comissão que, neste momento, estão a fazer à semana. A Lei nº 45 de 2018, no artigo 15, no ponto 3, diz que não deve ser superior a 25% por viagem, considerando também o ponto 1 na apresentação. A questão é que eles, neste momento, estão a atingir 40% em viagens a descontar a comissão deles e depois fazem uma média semanal para nos enviar a fatura. O que é que isto define? Eles definem que é uma média semanal, mas quando a Lei define por viagem. Nós temos viagens de 20 euros a ser com comissões de 40% e temos uma viagem de 3 euros com uma comissão de 10%. Achando a média, realmente ela dá 25%, mas na viagem do lucro para eles é completamente disparo, porque acabam por ter uma rentabilidade, já não é dos 25%. Quando deviam adquirir, ficar com, em cada 1.000 euros, 25, 250 euros, neste caso, chegam a atingir 400 euros e 450 euros no valor das viagens. Nós aqui também consideramos, e já na nossa proposta que enviámos também, é que as plataformas devem criar um critério de igualdade para todos na comissão e baixarem a comissão, já que eles têm estes poderes negociais que têm andado a fazer nos últimos dois anos, que é beneficiar uns parceiros e uma atribuição de viagens também mais favoráveis a esses parceiros que têm parcerias em prol do prejuízo de outros, que depois temos que entrar em dumping, muitas das vezes a prestar um serviço, temos conhecimento que há pessoas a fazer 5 e 6 km por 3 euros para recolher o cliente e depois para percorrer com o cliente. Também não podíamos deixar uma preocupação de futuro, nós sabemos que temos conhecimento, por cálculos que fizemos e pela comunicação social também, que faz essa pesquisa, nós, em 2023, fez-se 60 milhões de viagens. 60 milhões de viagens num ano é muita viagem. Considerando que em média 5 euros por viagem, porque nem todas são a 3,85, chegámos a um valor de 300 milhões de faturação em 2023, onde o Estado arrecadou 18 milhões a 6%. Nós achamos que, com todas as imposições que realmente as plataformas nos estão a fazer, mais uma vez tem que haver aqui uma intervenção do Estado para regular e para sensibilizar e para trazer aqui um equilíbrio de rentabilidade também ao setor. E ao mesmo tempo também não podíamos deixar que a imposição agora da mudança dos veículos para elétricos, o TVDE, que é um serviço que não é público, mas é de utilidade pública, porque nós, hoje em dia, praticamente substituímos todas as greves que existem de transporte público, achamos que deve existir aqui também um subsídio, ou um apoio, neste caso, na aquisição de veículos elétricos. Também já o solicitámos à Senhora Secretária de Estado da Mobilidade, a Dra. Cristina Pinto Dias, que também tivemos reunida com ela no dia 11 de junho de 2024, também queria deixar em consideração a esta comissão que realmente depois apresente realmente aqui este apoio. Queria passar a palavra também ao meu colega... Sr. Presidente, eu passo a palavra... Vitor, se ele realmente quiser... Mas já ultrapassou largamente o tempo, pode for um apontamento... Ou então no final. Deixe para a consideração... Fora um apontamento rápido... Não, 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 deixamos para o final. Obrigado. Muito bem. Terminou a intervenção? Sim, muito obrigado. Conseguiu terminar aquilo que tinha para dizer? Conseguiu terminar. Muito bem. Então, talvez no fim possa acrescentar mais alguma questão. Srs. e Srs. Deputados, vamos então iniciar a ronda pelos grupos parlamentares. Inicia o grupo parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, faz favor, 3 minutos. Olá, boa tarde. Agradecer a vinda da Associação Nacional do Movimento TVDE e dizer-vos que o antigo Governo estava a preparar uma proposta, mas, como sabem, o Governo saiu de funções e temos um novo Governo. E aquilo que está a acontecer neste momento é que estamos à espera de uma proposta do Governo. Por acaso, nesta sala não está cá nenhum liberal, porque era bom que eles ouvissem estas queixas, porque, pelas vezes, as pessoas dizem... Os liberais têm pouca mania de dizer que o mercado ajusta-se. O mercado vai se ajustando e, muitas vezes, querem flexibilizar e deixar de controlar. E o que está a acontecer no TVDE é o exemplo do descontrolo total, não é? Eu estava a ouvi-lo com atenção e falava-me de precariedade, falava-me de perdas, falava-me de concorrência desleal, não é? Porque estão a praticar preços abaixo do custo. Estava-me a falar de percentagem bastante elevada das plataformas e pouco lucro para quem trabalha no dia-a-dia. Estava-me a falar de quase escravos do tempo moderno, pessoas que trabalham demasiadas horas, que não descansam e que dormem dentro dos carros. Estava-me a falar de perseguição a algum dos condutores, porque se uma pessoa recebe uma queixa e não tem direito a responder sobre ela ou a defender-se, é quase uma perseguição ao trabalhador porque, eventualmente, pode ter corrido alguma coisa mal durante a viagem, mas é muito bom que a pessoa que é acusada tenha direito a defender-se. E, como é óbvio, também registramos com alguma preocupação algumas licenças que vão sendo atribuídas e que é preciso. E vejo aqui na vossa proposta que também há critérios de idoneidade que devem ser tidos em conta. Depois, há outras questões que se levantam. É que nós, ninguém sabe ao certo qual é o número de TVDs na estrada e há um completo descontrole. Há demasiados TVDs, também há demasiados carros na cidade. O objetivo também é tirar carros na cidade. Tudo isso faz que, se eu quisesse fazer um resumo a tudo isto, é o que não foi controlado, saiu descontrolado. Neste momento, percebe-se que há um descontrole total e o país, o governo e o Parlamento têm de tomar medidas. Por isso, aquilo que o PS tem a dizer é que recebemos agora a vossa proposta, que temos acompanhado e tínhamos trabalhado nessa alteração à lei. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu e agora aguardaremos para tratar aqui no Parlamento todas as propostas e ter em conta alguma das vossas propostas. Para aquilo que li em apenas 4 ou 5 minutos, porque estava atento à sua intervenção, tenho aqui propostas que fazem todo sentido. E claro que acompanhámos a preocupação e que o país tem de tomar medidas sobre este setor, porque o setor já não aguenta mais. Nós, sempre que entrámos dentro de um TVDE, as pessoas dizem que estão a trabalhar praticamente de vórla. Aliás, hoje, para me deslocar de Campanhar, do Oriente, não Oriente não, Santa Polónia, até aqui era 13 euros, não paga o gasólio. E claro que nós acompanhámos toda essa vossa preocupação. Basicamente era isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Acaba agora a vez ao Grupo Parlamentar do PSD. É uma intervenção partilhada entre os Srs. Deputados Gonçalo Lages e Paulo Neves. Sr. Deputado, faz favor, 3 minutos para anos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, cumprimentando os Srs. Representantes da Associação TVDE, os Vítor Soares, Vítor Mendes e Pedro Jordão. Agradecer a vossa presença e dar aqui duas notas muito rápidas, antes de passar a palavra também aqui ao Sr. Deputado Paulo Neves, para vos dizer que há muitas, obviamente, destas reivindicações que vocês trazem, com as quais nós concordamos. A lei já foi aprovada há seis anos. Sabemos que na altura já foi também uma lei bastante polémica por várias razões e precisamos e sentimos que é preciso fazer uma alteração e uma adaptação desta própria legislação, até porque a questão do foco no próprio licenciamento da empresa e não da viatura barra motorista faz todo o sentido e é diferente. E depois pelas questões também foram aqui referidas, que para nós são bastante graves, como situações que foram aqui relatadas e que provocam também situações graves de segurança, não é? Não podemos ter um motorista a trabalhar 15 horas por dia, a dormir na viatura, e portanto é necessário que haja também, de alguma forma, um licenciamento ou um controlo e avaliação de motorista a motorista, para que não hajam situações com as quais nós hoje também nos depreendemos, onde muitas vezes também apanhamos motoristas que nem sequer sabem falar português, que não sabemos como é que tiraram a carta, porque não sabem conduzir e têm, obviamente, comportamentos que não são adequados. E portanto, tudo isto para salvaguardar também a vossa própria setor e associação é importante e contam connosco nesta ajuda para nós conseguirmos valorizar, obviamente, a iniciativa que trazem aqui com um conjunto de propostas com as quais nós também nos identificamos. Obviamente que não posso deixar de referir que muitas das questões que aqui disseram também são questões que vêm do próprio contrato que os senhores aceitaram e que quiseram na altura otorgar e que foi já ainda no início, antes da própria lei, muitos desses contratos foram assinados com as condições que já estavam lá precisamente expressas e por isso, obviamente, que estas questões vêm se arrastando e agora é necessário que haja uma intervenção. Mas passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves. Obrigado. Muito obrigado. Cumprimento ao Sr. Presidente e cumprimentar naturalmente os presentes. Eu queria lhe dizer que gostei muito de ouvir, em especial, e como disse o meu colega, a questão de que falou que o setor tem que ser melhor regulado. Eu, aliás, apanho essa deixa para lhe dizer que sou eleito pelo povo da Madeira à Assembleia da República e que nós, na Madeira, queremos exatamente isso, regular este setor. Como sabe, tomámos uma iniciativa de criar um contingente, que não foi depois permitido através do Tribunal Constitucional, mas nós queremos a revisão da lei precisamente para dar poder aos governos das regiões autónomas de serem os governos da Madeira e dos Açores e também os municípios no resto do país a decidirem pelos contingentes de TVDE. É isto que nós queremos para a Madeira. E queremos isto para a Madeira porque, naturalmente, não temos nada contra os TVDE, bem pelo contrário, mas não queremos é que o setor seja absolutamente desregularizado. E nós temos que defender os interesses dos condutores TVDE, mas também dos taxistas, que nós nunca nos esquecemos do papel que os taxis têm, que não são idênticos, bem pelo contrário, aos dos TVDE e que nós privilegiamos muito na região autónoma da Madeira. É por isso que somos a favor de um regulamento e de bom senso que tem faltado nesta questão dos TVDE a nível nacional. E nós não queremos na Madeira aquilo que se passa a nível nacional. Ainda há dias houve uma verificação por parte da polícia nos aeroportos, três aeroportos nacionais de TVDE e o número é assustador de irregularidades por parte dos condutores dos TVDE e dos seus automóveis. Inaceitável. E é isso que nós não queremos na Madeira. Por isso, queremos a alteração da atual lei para dar poder aos governos das regiões autónomas decidirem contingentes razoáveis, com bom senso, para defenderem os madeirenses, os taxis e também, naturalmente, os condutores TVDE. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe a vez ao Grupo Parlamentar do Chega, também uma intervenção partilhada entre o Sr. Estado Carlos Barbosa e Francisco Comos. Sr. Deputado Carlos Barbosa, penso que inicia, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, a dar as boas-vindas à Associação, em nome do Sr. Presidente, Sr. Vítor Soares e dos Srs. Vice-Presidentes. Foi bom ouvir as vossas preocupações, em que grande parte delas nós nos revemos e já no âmbito de reuniões juntamente com o Grupo Parlamentar já tivemos a oportunidade de também discutir estas vossas premissas. mas também, não me excuso também aqui a falar, que é bom ver o PS e o PSD tocar neste tema e dizer que estão de acordo com tudo aquilo que vocês têm e vêm cá reivindicar, mas, ao mesmo tempo, foram eles também aqui em 2018 que aprovaram a lei que, neste momento, nós temos esta desregulação de imigrantes de várias nacionalidades que entram, desculpa a expressão, a torto e a direito, sem cartas de condução, muitos deles, sem saber falar português, vão às escolas e, como vocês já noticiaram em tempos, a gente nem sabe como é que eles têm depois a certificação. Quando depois nós temos portugueses, os nossos motoristas portugueses de TVDE, que querem fazer a sua vida justa e correta e, muitas vezes, também não conseguem porque lutam contra estas macro-empresas que trabalham 24 horas por dia, quando vocês não os conseguem também fazer. É isto também que é lamentável. O próprio Partido Chega brevemente entrará com uma alteração à lei, mas também não podemos deixar de referir que, com esta desregulação também de viaturas, pensamos que também esteja na altura de olharmos para esta circunstância e na possibilidade de regular também, neste âmbito, o mercado de TVDE. Neste caso, passo também a palavra ao meu colega para... Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Estudados, Srs. Representantes da TVDE, em direto ao assunto. Os TVDE deveriam ser, ou em teoria, pelo menos deveriam ser, uma solução para a mobilidade, especialmente nas grandes cidades e num país que tem no turismo um dos grandes pilhares da sua economia. Todavia, o que vemos, e que foi dito já aqui, é um setor que está entregue, e eu uso o termo, à bandalheira. Uma situação que não só coloca em risco a qualidade do serviço que é prestado, mas também a segurança dos cidadãos. E não vale a pena tapar com a peneira uma constatação que é óbvia, como foi dito aqui. Os TVDEs tornaram-se, infelizmente, uma porta para a entrada descontrolada de imigrantes no nosso país. Alguns bons, mas muitos que recusam a língua, contradizem o que somos como nação, e até não entendem porque é que não podem andar com um punhal à cintura. É este o estado das coisas. Como madeirense, há três questões que me preocupam e gostaria de deixar à vossa atenção. A primeira, o Funchal é uma das cidades onde há mais trânsito no mundo. Aliás, é a única cidade portuguesa, entre a 100, onde o trânsito é mais congestionado. E é nesta cidade onde já circulam mais de 300 TVDEs, de 152 empresas diferentes, que nós estamos aqui a discutir este contexto. Muitos desses TVDEs, e temos provas disso, recusam usar dígito para fugir à fiscalização. Muitos negam pequenos serviços, e temos provas disso. Muitos não têm nem os três anos de carta, nem dominam português. Primeira pergunta, é isto que dignifica os TVDE? Segunda, o descontrole na emissão de licenças de TVDE está a corromper o serviço, e a prova é que encontramos, e não é preciso procurar muito, licenças de TVDE, sim, já faço, à venda por 3 milheiras. Até encontramos anúncios de dizer, venham, não precisam de carta, e não precisam de possuir carro. Agora, é isto que dignifica os TVDE, e por fim, com isto de calmo. O Funchal tem 5% da área de Grande Lisboa, a Horta 1,7%. Por uma questão de tamanho, as regiões autónomas são diferentes. E eu queria saber muito claramente se vocês apoiam ou não, se apoiam ou não contingentes específicos para as regiões autónomas, como solução para o problema dos TVDE. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tentei daqui fazer sinal aos Srs. Deputados do Bloco de Esquerda e do LIBRE, se querem usar a palavra, penso que sim. Muito bem. Sr. Deputado, José Soeiro, do Bloco de Esquerda, faz favor, 3 minutos. Nós não, somos dois grupos parlamentares diferentes. Queria cumprimentar a Associação Nacional do Movimento TVDE. Já temos reunido, tivemos, aliás, como estiveram presentes no debate, que o Bloco de Esquerda marcou no plenário para discutir estes temas nos últimos meses. Creio que foi o único debate em plenário especificamente dedicado aos trabalhadores das plataformas e à regulação deste setor e foi agendado pelo Bloco. Fizemos também uma audição, conhecem a nossa proposta. Temos um projeto já apresentado com 13 medidas para regular este setor, que passam naturalmente pela revisão da lei e é muito útil a proposta que nos trazem detalhada sobre como é que a lei concretamente, e já com formulações jurídicas, como é que a lei deveria ser alterada. Nós temos insistido junto à atual Ministra do Trabalho sobre a necessidade de rever a lei. Estive aqui com o Ministro da Economia, fiz-lhe uma pergunta sobre a revisão da lei e ele não sabia de que lei se tratava. Podem ver. Disse, não sei, não faço ideia. Não chegou esse dossiê ao Ministério da Economia e serve ser com o trabalho. A senhora Ministra do Trabalho disse em plenário, como ouviram, que não estava a avançar com a revisão da lei porque estava à espera do Ministro da Economia. Portanto, alguma coisa não vai bem neste Governo. Os senhores deputados que estiveram na Comissão de Economia ouviram o seu Ministro a dizer Desculpe, a lei 45 de 2018, não sei de que é que se trata. Pronto, o anterior não reviu e este nem sequer sabe quem é que tem competência para rever e os Ministros dizem Estou a falar da revisão da lei TVDE. A senhora Ministra do Trabalho disse em plenário Isso está com a economia. E o senhor Ministro da Economia, acho que foi nesta sala, disse Eu nem sei do que se trata, não conheço esse dossiê, isso não é comigo. Mas não estamos aqui apenas para apontar essa descoordenação do Governo. Estamos aqui para dizer que temos exigido ao Governo que fizesse a revisão da lei, que faça a revisão da lei e já apresentamos propostas no sentido de uma regulação muito maior porque hoje os trabalhadores e até os operadores estão a ser esmagados pelas plataformas digitais. E nós queremos que haja uma reunião entre o Governo e os representantes do setor para se poder rever a lei. Queremos que se suspenda temporariamente a atribuição de licenças até a revisão da lei. Queremos que se exija a todas as plataformas que estão a operar em Portugal um estabelecimento físico onde possam atender os trabalhadores. Queremos que haja transparência na utilização dos algoritmos e nos bloqueios. Como foi aqui dito, existe uma grande arbitrariedade e uma ausência de direitos de defesa quando os trabalhadores são bloqueados. Queremos que se reveja a lei também para compatibilizá-la com a nova legislação laboral que foi aprovada no ano passado. Queremos que se promova e reforce a fiscalização dentro deste setor porque realmente nós temos um setor que tem muito pouca fiscalização e tem muito pouca transparência do ponto de vista das operações das próprias plataformas. e queremos que se melhore as condições de operação, nomeadamente através de tarifas base mínimas, através da redução legal da taxa de intermediação, do valor máximo da taxa de intermediação, que não devia ir além dos 15% na nossa opinião, e que o valor percorrido até aos clientes possa também ser pago. Isto são medidas base que nós achamos que são urgentes neste momento... para regular o setor. E temos, nesse aspecto, creio que tem sido muito importante o vosso trabalho e estamos em sintonia sobre grande parte destas medidas e sobre a sua urgência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, Sr. Deputado Jorge Pinto, do Livro. Faça-se a boa, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputados. Também cumprimentar a NMTVD e desculpando-me por ainda não termos dado resposta ao pedido de reunião, mas daremos muito em breve. E agradecer-vos o vosso documento e também a exposição que aqui fazem hoje e que nós acompanhamos em larga medida. E permitam-me até começar por um ponto que referiu ao de leve, mas que me parece ser absolutamente essencial para percebermos de o que é que estamos a falar. Que são os algoritmos e, sobretudo, o desconhecimento que os trabalhadores e todos nós temos em relação aos algoritmos que estas grandes plataformas utilizam. Que, no fundo, é o mesmo que qualquer um de nós ter um contrato, pode ser alterado diariamente, pode ser alterado várias vezes ao dia, e nós nem sequer sabemos que ele está a ser alterado e como é que está a ser alterado. E isto tem consequências muito práticas no que diz respeito à distância entre o cliente e o motorista, ao trajeto que é recomendado e tudo aquilo que o algoritmo faz, que é, no fundo, a base deste tipo de serviços. Sobre isso, as plataformas alegam sempre o direito à privacidade, o direito ao seu conhecimento e à sua tecnologia e, como tal, à não transparência, mas isto, para nós no LIBRE, é absolutamente primordial. Esta transparência no que diz respeito ao algoritmo e ao modo como os trabalhadores e os clientes são juntados é absolutamente essencial. E também a arbitrariedade num segundo sentido, que também já aqui foi referida num caso extremo de despedimento, e há vários casos, atenção, nada disto é teórico, há vários casos de despedimento sumário, sem que o trabalhador tenha tido sequer direito à sua defesa, porque era sempre empurrado para os tribunais caso discordasse dessa decisão, não só em Portugal, e isto também não faz sentido. Portanto, nós passámos décadas a criar leis que reforçam os direitos dos trabalhadores à sua presunção de inocência, o nosso código penal é assente na presunção de inocência, e estamos aqui a regredir, fazendo com que basicamente haja uma punição e, eventualmente, caso o trabalhador tenha tempo, paciência e meios para recorrer à justiça, uma reparação, mas sempre, sempre à posteriori. Portanto, onde muitos veem inovação, nós aqui vemos uma, permitam-me a invenção, uma envilhação no que diz respeito aos direitos laborais. Por fim, o necessário reforço e fiscalização, mas também o reforço da ACT. Eu notei que o grupo parlamentar do PSD trouxe isto a debate, mas quando o LIBRE levou a proposta a plenário, não nos acompanharam na nossa vontade de reforçar a ACT. E isso é absolutamente essencial. É essencial não só neste setor, mas também neste setor, porque sem essa fiscalização, sem esse controlo, quem mais perde são os trabalhadores. E, portanto, esse reforço é essencial. Acompanhamos, e eu depois tenho duas perguntas muito concretas, desde logo... Ah, e um último aspecto, enfim, nós não temos um valor fixo, como o Bloco de Esquerda já tem nos 15%, mas achamos essencial um valor máximo tabulado para todas as plataformas de comissão que a plataforma pode recuperar. Eventualmente os 15%, mas abertos à discussão nesse sentido. A questão que eu queria colocar é também no que diz respeito a... Enfim, tenho aqui também anotado a questão da segurança social, dos descontos para a segurança social, que muitos dos trabalhadores ficam fora deles, mas é uma questão muito pragmática e muito curta, que é se tem um valor, ou se a sua associação tem um valor estabelecido para quilómetro. Portanto, falam dessa necessidade de haver um valor mínimo por quilómetro, se há algum valor que tenham em mente e que gostassem também de trazer aqui para debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar, para responder e para acrescentarem aquilo que acharem por mais conveniente, daria a palavra ao Sr. Presidente da Associação, ou a quem... Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, partilhar. Faz favor, 10 minutos. Desde já, um agradecimento também a todos os deputados, porque cá estamos todos de acordo, cada um com a sua divergência, mas na maioria estamos todos de acordo. Eu gostaria de responder aqui a algumas situações, que é a questão da madeira, quando se fala no setor do táxi, são setores distintos. independentemente do respeito do setor que existe, que é um setor que tem licenciamento e é um setor público, que sempre foi apoiado e subsidiado pelo Estado, na aquisição de veículos, no IAA, nos seus impostos, que sempre se manteve como um serviço público, isto é um serviço privado. O TVD é um serviço privado. E aí, achamos que também, ainda bem que estamos a falar nesse setor, porque também tenho aqui a referência e não tinha falado nele, o setor do táxi, com todo o respeito, tem uma vertente e um modelo de funcionar completamente distinto do TVD. E também não compreendemos nós a associação, nem o setor, porque a razão é que houve tanta contestação do táxi sobre o TVD e hoje já tem interesse em estar nas aplicações. Andámos nós a ajudar as plataformas todas a crucificar as nossas vidas como operadores, quando agora está no momento da viragem, e realmente todo o prejuízo das empresas TVDE e existir aqui uma regulamentação, a contingência, eu já vou falar sobre ela, mas existir uma regulamentação, já está o setor do táxi a aproveitar-se da desgraça de todo o TVDE até hoje, para agora que sim vai ter uma rentabilidade. Quando eles próprios foram contra, e fizeram grandes manifestações, por isso é que se foi criada a Lei 45 de 2018, designada pela Lei Uber. Por isso ainda não compreendemos muito bem qual é o interesse do setor do táxi querer entrar nas aplicações TVDE quando realmente eram contra elas, mas com o tempo nós iremos chegar a essa conclusão dessa razão. O Sr. Deputado também referiu muito bem na questão da contingência, e relativamente, todos os deputados, acho que todos temos a mesma referência, que é realmente a parte do motorista não estar devidamente, nós também não achamos, e fizemos uma proposta no IMT, o Sr. Presidente foi acolhido pelo IMT, e está pública, está para aprovação na Assembleia, que é todos os motoristas voltarem a fazer exame no IMT. Não tem que ser nas escolas de condição. Foi uma proposta nossa, que foi aceita e bem acolhida pelo Sr. Presidente do IMT, e que já mandou para aprovação, certamente vocês são conhecedores dela, só falta mesmo vocês aprovarem-na. Porque se realmente todos falamos em regulamentação e fiscalização, só falta mesmo vocês aprovarem-na para o Sr. Presidente colocar em ação a proposta que foi feita. Foi uma proposta que realmente tem duas questões, que é a questão do motorista, todos nós temos que ir ao IMT, aos centros de exames do IMT, as histórias das escolas terminarem, que aí vai haver uma fiscalização e uma regulamentação mais exaustiva ao próprio motorista, e foi outra proposta da Associação Nacional do Movimento da VDE também, que também está aí, que é o licenciamento por viatura. à qual também foi acolhido pelo IMT, e que é uma proposta, que é o licenciamento por viatura. E aqui o setor começa a se arrolar. Sim, a empresa vai licenciar a sua viatura. É um selo holográfico, onde está definida a matrícula do veículo e a licença do operador. E aí nós começamos a regular, porque nós estamos aqui, há seis anos falamos de regulamentação, mas ninguém age como é que se quer regulamentação. Temos que agir, senão a regulamentação não existe. Só depois de ver as empresas que andaram aqui todas a promover e dar prejuízo, e muitas das vezes muitas a falir, é que vamos perceber se há necessidade de mais ou não veículos para o setor TVDE. E se houver necessidade do setor do táxi também entrar nas plataformas, que assim seja. Caso não tenha conhecimento, nós contestámos também a questão do táxi que está nas aplicações do TVDE e amanhã toma-se o lugar para a Madeira. E vamos dar representação a um grupo de associados na Madeira. Ao qual nós achamos sim que a contingência, ou uma regulamentação é importante, de futuro uma contingência, verificando como é que ela vai ser executada. Porque o setor do TVDE não tem um local apropriado para poder trabalhar. Eu tanto estou em Lisboa, como posso ir trabalhar para o Porto, como posso ir para o Algarve. Como é que nós vamos criar aqui uma contingência? Porque senão vamos aumentar o preço do TVDE a valores que sem subsídios do Estado vão ficar superiores ao setor do táxi. E então aí não pode acontecer. Não podemos entrar nessa vertente. Porque nós não temos os mesmos apoios. Realmente eu para trabalhar aqui somos 100, não sabemos se somos muitos, somos poucos o que é que vamos fazer, mas vai-me proibido eu ir trabalhar depois para o Porto, para o Algarve, para ter alguma rentabilidade. Porque isto é um negócio sazonal, muitas das vezes, e trimestral, depende das zonas geográficas, de movimentação de pessoas, turistas, e nós temos que ter esta movimentação. Que tem que existir aqui e começarmos realmente que todos nós, nós todos, nós mesmo, portugueses, imigrantes, estrangeiros, temos que ir todos fazer o exame ao IMT, está a proposta para aprovar, e sim, e depois na própria lei, existir um selo holográfico. Porque nós não podemos estar a chamar TVDE, como o seu deputado mostrou na notícia, TVDE a um carro não tem uma placa. Não podemos estar a chamar TVDE a esses carros. Não podemos. Estamos a denegrir uma imagem de TVDE? Desta forma. Isto não é TVDE sequer. Isso se são, que sejam já tiradas a licença. E que sejam retiradas a licença. Sim, sim. Por isso, olha, façam-me o favor, que eu também já enviei muitas para o comando da PSP e da GNR, se estas fiscalizações estão a existir, se vocês têm, para o comando da GNR e da PSP, que eu faço muitas reuniões e perco muito tempo para haver fiscalizações de rua. Permitam-me. O que vocês quiserem? Senhoras e senhores deputados, ou o senhor deputado, o senhor deputado Filipe Mel, o senhor deputado José Carlos Barbosa, estamos a ouvir o senhor presidente da associação, que foi para isso que o recebemos. Senhores deputados, não estamos a acrescentar nada ao debate. Senhor deputado, ou senhores deputados, senhores deputados, Permitam-me. Obrigado. Não, desculpe. Senhor deputado, desculpe. Eu é que interpelei os senhores deputados, não foi os senhores deputados à mesa. Eu é que interpelei os senhores deputados, que não me ouviram, no sentido de vos pedir respeito, de vos pedir educação e de vos pedir que deixassem os trabalhos correr com normalidade. Foi isso que não fizeram nos últimos segundos e que nada a que se acrescentou ao debate. E, portanto, peço desculpa, mas os trabalhos foram interrompidos por mim. Ficaram a falar sozinhos. Vamos retomar os trabalhos. Agora sim, interpolações à mesa. Querem fazer? Muito bem. Senhor deputado José Soeiro, pediu primeiro, faz favor. Senhor presidente, dizer-se que o problema do setor são os imigrantes, é uma frase xenófoba. Isso é uma interpolação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Sim, é uma frase xenófoba. E eu acho que o senhor presidente, tendo a ouvir essa frase, deveria ter reagido. É uma frase xenófoba. Foi o que eu fiz. E nós aqui não aceitamos xenofobia. O problema do TVDE é a desregulação. A desregulação, a desregulação, tal como o desrespeito pelas regras, não tem nacionalidade. A desregulação é a desregulação. Estamos numa interpolação à mesa. Exatamente. E o desrespeito pelas regras. É o desrespeito pelas regras. Aliás, como sabe... Sr. Deputado, volta a dizer, peço desculpa. Posso ser presidente? O senhor há pouco não me ouviu e agora continua a não ouvir ou fazer que não ouve. Uma interpolação à mesa é sobre a condução dos trabalhos. Eu já lhe disse porque é que achava que deveria ter havido uma intervenção da mesa. Até porque também, se me permitir acrescentar... Eu vou respeitá-lo e o senhor respeita-me a mim também. Claro, com certeza. Muito bem. Posso só acrescentar um... Não, não, não. Já não está a fazer uma interpolação sobre a condução dos trabalhos. Tinha a ver com a condução dos trabalhos também. Muito obrigado pela interpolação que fez. Muito obrigado pela interpolação que fez. Eu o registrei. Queria apenas responder-lhe o seguinte. Estou de acordo com a interpolação que fez à mesa. Eu o reagi exatamente da forma como sugeriu que eu deveria ter reagido. Chamei a atenção. Os seus estados é que não me ouviram porque estavam em exagerada troca de argumentos e tanto que reagi que interrompi os trabalhos. Portanto, não podia estar mais de acordo consigo. Sr. Deputado, Filipe Melo, espero que seja mesmo uma interpolação à mesa que é para esse efeito que lhe dou a palavra. É com certeza, Sr. Presidente. Se assim não for, retire também a palavra e interrompo novamente os nossos cervejos. É com certeza, Sr. Presidente. E primeiro eu gostaria que ficasse registado em ata para que possamos dar o devido seguimento que um deputado chamou deliberadamente perante as câmaras xenófobo ou deputado. Isto é uma ofensa à minha pessoa que eu não vou permitir e acho que sou Presidente. Como faz muitas vezes que gera os trabalhos de forma exemplar e posso dizer, devia ter advertido um deputado que não pode insultar o outro. Mesmo sabendo nós que a extrema esquerda está habituada a isto e o que gostam é disto. E o que eu disse, e eu não gosto de acusar ninguém de mentir, mas sim faltar à verdade. Eu não disse a imigração destruiu o setor. Disse a imigração ilegal que o PS permitiu. Sr. Presidente, a interpolação é minha ou é de ambos? É que eu não costumo fazer estas coisas em conjunto? Eu agradeço que deixem o Sr. Deputado Filipe Melo terminar a interpolação à mesa sem mais interrupções. Sr. Deputado Filipe Melo, para terminar de forma sintética. Eu lamento ter chegado a este ponto porque o setor dos TVDE é um setor que nós respeitamos imenso. Desde o primeiro dia estamos constantemente a pedir regulação para o setor, porque sabemos, sabemos atempadamente... Sr. Deputado, já não é uma interrupção à mesa, já é também uma intervenção. Não, não, Sr. Presidente, não é. Não, não, a conclusão vai perceber que ainda faz parte da interpolação. Não, não fica com o tempo. Faz parte, ainda faz parte da interpolação. Que este setor, este setor está fortemente atingido em termos de custos, em termos de rentabilidade, em termos de credibilidade, porque, volta a dizer, não tenho medo das palavras, a imigração ilegal, que abunda neste setor, está a destruir o setor. Essa afirmação não é uma interpolação à mesa. E eu vou ter que lhe tirar a palavra, e eu peço desculpa... Se não aperto a ti, já disse. Srs. Deputados, Srs. Deputados, estamos a dar uma imagem... O Sr. Presidente continua a ser insultado? Estamos a dar uma imagem... Olhe, por isso é que eu estou a tentar interromper novamente os trabalhos, para que os possamos retomar com a dignidade que eles merecem. Estamos a dar uma péssima imagem ao país, isto seguramente está a ser visto por muitos portugueses, não está a ser, vai ser... Ainda bem. E não estamos a dar... Isso é bom sinal, Sr. Presidente. E não estamos a dar uma boa imagem da instituição do Parlamento, nem estamos a dar uma boa imagem àquilo que aqui nos reúne. E, portanto, eu percebi o sentido da interpelação do Sr. Deputado José Soeiro, que agradeço. Eu percebi o sentido da interpelação do Sr. Deputado Filipe Melo, que agradeço. E quanto às intervenções políticas que agora estão a fazer, eu pedia que ficássemos por aqui. Acho que ficávamos todos a ganhar, e o Parlamento também. Sr. Presidente, se me permite, eu só pedi ao Sr. Presidente... Também ficaria a ganhar com essa compreensão. Só pedi ao Sr. Presidente que, no decurso do que eu comecei por pedir, que fica assim, ata, dizer que mesmo depois do apelo, mesmo depois do Sr. Presidente me ter dado razão, fui novamente insultado pelo Sr. Deputado da Extrema Esquerda com o mesmo propósito. E, quatro vezes, e pelo Sr. Deputado José Carlos Barbosa, que venha aqui dizer falta de vergonha. Falta de vergonha é vossa. Sr. Deputado, vamos lá ver. Sr. Presidente, isto é provocação. Sr. Deputado, pois, são provocações de parte a parte. Vamos lá ver. Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputado, Isto é provocação e falta de respeito inclusivamente aos nossos convidados. Muito bem. Srs. Deputados, eu não vou dar a palavra a mais ninguém. Srs. Deputados, eu não dei razão nem a A, nem a B, nem a C. Eu não dei razão a ninguém. Não a dou nem a tiro, não me compete dar nem tirar a razão a ninguém. Compete-me gerir os trabalhos com dignidade. E aquilo que apelei foi ao bom senso de cada um para que pudéssemos terminar com este diálogo que não nos leva a lado nenhum. e, portanto, não me compete a mim dar a razão A, B ou C. essa responsabilidade eu não assumo. E, portanto, Srs. Deputados, Srs. Deputados, eu vou dizer pela última vez. Vamos criar condições para dar continuidade àquilo que nos reúne aqui hoje. E eu pedia que pudessem a mão na consciência e que avaliassem o sinal que estão a dar ao país. Bom, portanto, Srs. Deputado, eu pedia-lhe que... Srs. Deputado, Filipe Melo. Eu pedia a si, aos outros, eu neste momento só vejo o Srs. Deputado Filipe Melo exaltado. Srs. Deputado Gonçalo Lages, eu já não dei a palavra ao Srs. Deputado José Carlos Barbosa, pedia que não contribuíssem que não contribuíssem para este mau exemplo. É isso? Ora, muito bem. Isso é um bom contributo. Muito bem. Então, então... Então... Os Srs. Deputados, querem conversar sobre isso lá para fora? Se quiserem conversar sobre esses assuntos lá para fora, prestavam um grande serviço ao Parlamento e ao país. Muito bem. Eu peço desculpa por este mau exemplo, como compreenderão transcende-me. Não ficaram prejudicados no tempo, eu parei o cronómetro, também darei mais alguma tolerância, se for necessário, pedir-lhe que retomasse a intervenção no momento em que foi interrompido. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos mais uma vez, Srs. Deputados. E calmem-se, que tudo se resolve. Aqui há uma questão que é a seguinte. Relativamente ao Sr. Deputado Gonçalo e ao Deputado Paulo, do PSD, também já agora queria referir que enviámos realmente para reunir convosco e gostaria, quando for possível, que solicitámos uma reunião e também gostaríamos de falar convosco, depois na reunião, como falámos com todos os partidos, e antes que me esqueça, queria deixar essa referência. Muito obrigado. A falta, ainda não é tempo para o fazer. Então, considerando aqui na regulamentação, e quando nós falamos aqui que deve haver aqui uma contingência, temos que ter aqui um bocadinho de cuidado, como eu tinha referido, porque hoje em dia nós não temos uma noção de veículos que estão na rua. Nós não temos uma noção de pessoas que estão a trabalhar no TVD. com uma abrangência agora que existiu na parte das plataformas, que foi mais uma lacuna que eles encontraram na lei, que é os veículos particulares serem cedidos em empresas TVDE. E neste momento, já há empresas que já não têm capital próprio também. Já entrou mais um intermediário. Além das plataformas, já entrou mais um intermediário para penalizar as empresas que fizeram os seus investimentos, que têm prestações a pagar aos bancos, que têm responsabilidades empresariais nas suas empresas, veio agora mais uma descoberta na lacuna na lei, que foi o veículo particular ser cedido a uma empresa para fazer TVDE. Ora bem, numa panóplia de falta de regulamentação, como todos nós sabemos, há aqui três pontos que são fundamentais e nós achamos que mais de 70% do setor fica regulado sem contingência, que é os exames dos motoristas no IMT, têm a formação na escola, vão fazer exames no IMT, seja ele imigrante, seja ele polaco, seja ele indiano, seja ele português, francês, seja de etnia que for, fica logo até perceber português para ir fazer o exame no IMT. Estamos logo regularizados. Temos outra questão, que é a questão da tutela, também por uma questão de dumping e de exploração entre empresas, existir realmente esta tutela que venha a definir um valor mínimo que nós para hoje, neste momento que nós, para responder ao Sr. Deputado, que definimos há seis meses atrás, em função também dos custos dos produtos, que era 80 cêntimos por quilómetro. Era também para suportar a viatura, era o mínimo e para poder também suportar o custo do motorista, sendo ele, sendo ele um prestador de serviços alocado já à empresa ou sendo ele contratado também, porque temos que considerá-lo como contratado. Posso fazer referência dizer que a associação também já pagou um estudo de mercado, ao qual enviou todos os seus associados, para terem um relatório de custos de atividade, onde inserem o custo do veículo, a rentabilidade por hora, por minuto, e nenhuma delas chegou à conclusão que quase tem todos vontade de desistir. Se lhe tirassem as dívidas a eles todos, todos eles fechavam já as portas. Há muita empresa, se lhe retirassem as dívidas que eles assumiram há quatro e cinco anos atrás, que seja retirada, que eles deixam de certeza a ter os veículos. Muitas das vezes trazem lá os veículos a cair em mal estado, como se faz referência. Também aí já faço referência aos nossos colegas verdadeiros de TVDE, que muitas das vezes andam com carros amalgados, porque a rentabilidade do setor, neste momento, não dá para suportar nem ter custos muito elevados, porque depois desta calamidade que nós tivemos, que foi pós-Covid, tudo encareceu e tudo tem custos muito elevados. Fazendo esta referência, e depois, também é realmente o seu holográfico por viatura. Aí nós sabemos que o IMT sabe quantas viaturas estão a fazer TVDE, a quem elas pertencem e quem é a responsabilidade. Com a tutela, com o seu holográfico e coisas, no IMT, 80% do setor fica regulado. Não fica com contingência. Talvez, depois da regulamentação, venha a existir a contingência e vamos verificar qual é a necessidade dessa contingência. Gostava de passar a palavra também ao meu colega Pedro. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado por nos receberem e relativamente à regulamentação que se fala muito, essencialmente é preciso saber quantos somos. Hoje, ninguém sabe. É um segredo dos deuses das plataformas. Havendo duas, ainda mais difícil se torna. A proposta de identificação da viatura, da matrícula com selo holográfico regula o mercado e ajuda as autoridades a verificar. porque não há impedimento absolutamente nenhum de eu ir a uma impressora, TVDE, ou mesmo escrita à mão como se vê aí, coloco no vidro e coloco nos pontos onde há viagens como acontece no aeroporto, nas cedas, nas discotecas e não sei o quê, quer TVDE, eu levo, pago-me o dinheiro. Não há fiscalização para isso. Havendo um selo holográfico, as autoridades automaticamente conseguem até uma verificação visual sem mandar parar a viatura. Portanto, a partir daí já fica muito mais restrito as fraudes no mercado do TVDE. Porque nós não falamos do TVDE só no TVDE. O mundo que roda à volta da imagem do TVDE gera milhões que não entram para lá de nenhum. Há de entrar para o bolso dos motoristas e de quem aluga carros e vai para o aeroporto pedir 300 euros para vir do aeroporto para o centro de Lisboa e às vezes mais dinheiro. outra das questões que tem prejudicado tanto os clientes como os próprios motoristas é o valor fixo das viagens. Ao haver um valor fixo, eu digo num contrato que é uma imposição das plataformas, respondendo aqui ao Sr. Deputado Gonçalo Laje, eles dão-nos o contrato e nós só temos que aceitar senão não ficamos online, senão vamos trabalhar noutra coisa. A arrogância das plataformas é gigante e isto não pode passar ao lado de quem vai olhar para a revisão da mesma. É igual, é igual, é exatamente o mesmo. É assim, eles nem nos mostram o contrato, é aceita, não aceita ou não fica online. Portanto, aquilo nem sabemos ao que é que vamos. E depois, são todos empresários de café e de tasca. mas a questão da tarifa fixa veio prejudicar ou a atribuição de 40, 50, 60 cêntimos o quilómetro com a nossa proposta de 80 cêntimos mediante o estudo que nós fizemos. Mas eles dizem assim, ok, uma viagem a Lisboa-Sintra aqui no Mojapé são só 15 quilómetros e por menos 30 não se chega a Sintra a não ser que Sintra tenha havido um terremoto muito grande e tenha-se juntado a Lisboa e dizem, olha, são 5 euros para ir para Sintra e o motorista está há 2 horas e meia parado e acaba por aceitar. Porque se não vai para casa nem a bica pagou. Portanto, há aqui vários pontos que têm prejudicado até o próprio cliente. A questão da tarifa dinâmica de estar bloqueada ao dobro do preço da viagem acaba por prejudicar porque em certos picos de festivais, de eventos onde há uma multidão enorme há motoristas que preferem não ir porque estão meia hora, 40 minutos. Quando foi o Papa, o evento do Papa, chegou-se a demorar uma hora e meia para apanhar um cliente. Mas quem é que vai fazer uma viagem de uma hora e meia da recolha para depois fazer 5 euros porque o cliente vai para o aeroporto e aquilo é ao lado. Acaba por prejudicar o próprio cliente. Clientes desesperados a terem que andar 2 km para chegar ao ponto onde nos deixam parar. Enquanto o TVDE não for englobado no sistema de transporte das cidades, isto não vai funcionar. porque marginaliza-se o TVDE por este motivo, por aquele, pelo outro, mas o TVDE estando regulado com o número de viaturas, as entidades fiscalizadoras saberem se são tanto é X, é Y, acaba por se regular. Havendo o valor da viagem não sendo fixo, as aplicações perdem a manobra de preço de concorrência uns com os outros. Não é? Diga, diga. Mas depois a aplicação atribui o preço que lhe quer. Não é? Deveria ser o algoritmo calcular uma viagem que, olha, são 10 km 20 minutos e, mediante o valor do preço do quilómetro e do tempo, daria X. X valor. Não. Não, não. Eu peço desculpa. É um algoritmo matemático que tem em conta várias variáveis, inclusive é essa. Tempo, distância, trânsito. Efetivamente, deveria ser assim. O que as plataformas hoje aplicam é, ok, a plataforma A está a fazer 10, eu faço por 9. Vamos buscar uma previsão do tempo e a única distância. eu tenho uma plataforma que não vale a pena referenciar o nome da mesma, só cobra 40% do tempo. Em todas as viagens, os outros 20% o motorista oferece. E isso vem derivado à obrigatoriedade das plataformas fornecerem como opção a tarifa fixa. O que é que as plataformas fizeram? É fixo, é fixo. A formulação do preço prejudica todos. para terminar, se quiser acrescentar alguma coisa, eu passo-lhe a palavra, mas não, mas desculpe, 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 mas tem que ser o microfone, tem que ficar gravado. Eu passo-lhe a palavra, mas com alguma aturância também por propósito de interrupção e por esparcer. Boa tarde a todos e a gente com gravação. A formulação do preço é feita consoante a distância e o tempo. Agora, as plataformas usam discriminatoriamente e discriminadamente o valor que lhe apetece, não a um valor mínimo por quilómetro. Sim, é previsível. Não, mas não é aí que está a questão. Em resumo, a plataforma tem, o algoritmo tem essas variáveis em conta, mas essas variáveis são viciadas conforme aquilo que interessa à plataforma. Ou interessa à plataforma. É isso que acontece. Eles numa viagem, não, isso é outra questão, uma viagem em uma viagem, em uma viagem, em uma viagem, são outras questões, vamos, temos que ir à base. Em uma viagem, eles podem atribuir a essa viagem 50 centimos o quilómetro e 10 cêntimos por minuto, mas na outra viagem podem atribuir nessa viagem 30 centimos o quilómetro e 5 cêntimos o minuto ou 20 cêntimos o minuto. Muito bem. Não existe uma base mínima. Vamos terminar. Eu penso que ficou clara, dê-me o microfone, se você for. Muito obrigado. Eu penso que ficou clara a vossa posição. Agradeço o contributo que deram, foram naturalmente muito importantes para nós. Há obviamente trabalho parlamentar para fazer nesta área e se ficou patente pela posição de todos os grupos parlamentares. Seguramente que os contributos que nos trouxeram serão tidos em conta ou pelo menos para estudo e para trabalho dos grupos parlamentares e portanto queria agradecer o tempo que nos dedicaram e dizer que naturalmente são sempre bem-vindos sempre que queiram trazer-nos algumas questões. Senhores, e peço desculpa pela interrupção que tivemos, mas não foram prejudicados nem no tempo nem na mensagem. Tudo ficou devidamente registado e eu também dei tolerância de tempo para esse efeito. Já foge aquilo que deveria ser, mas enfim, se é para terminar... A direção da Associação Nacional do Movimento TVD apela a todos os grupos parlamentares que analisem muito bem as propostas que foram enviadas para a alteração à lei. Porque isto, tudo o que falámos aqui e os problemas todos estamos aqui a debater é porque esta lei já devia ter sido alterada há 3 anos. Muito bem, mas isso ficou patente em toda a audiência. Foi por isso que a enviaram e foi por isso que os senhores deputados vos ouviram. Portanto, é evidente que isso vai ser tido em conta. Muito obrigado, senhores e senhores deputados.